E aí, galera intensiva! O meu nome é Ivens, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Questões Comentadas, quadro novo aqui do meu canal, onde eu vou comentar alguma questão de concurso, questão de prova de residência, processo seletivo, enfim, qualquer questão que você me mande. Então manda pra mim lá no Instagram alguma questão, alguma prova que você quer ver comentada e eu trago aqui no vídeo no YouTube, tá certo? Queria dizer pra vocês que eu preciso da ajuda de vocês, começando um canal novo, tive que deixar lá o canal com 10 mil inscritos por problemas nele, tô iniciando essa semana, hoje deve ser sábado, primeira semana de canal novo, se vocês olharem deve ter 5 vídeos, porque agora a gente tá com vídeo todo dia aqui no canal, então já se inscreve no canal, já manda o vídeo pra algum amigo, recomenda pra esses seus amigos aí se inscreverem e me dar essa força pra gente fazer o canal crescer de novo, tá certo? E vamos aí pra primeira questão comentada. Bom, prova de residência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de 2018, vamos por enunciado, no modo volume controlado, qual o tempo inspiratório em um ciclo ventilatório com volume corrente de 500 ml e fluxo constante de 45 litros por minuto? Então a nossa primeira questão aí é sobre ventilação mecânica e a gente não precisa saber nada de ventilação mecânica pra resolvê-la, a gente precisa só saber física e matemática, tá certo? Então vamos lá ver as opções que ele dá pra gente. Então qual o tempo inspiratório? Meio segundo? 0,67? 0,47? 0,15 segundos? Ou 1 segundo? Bom, então vamos calcular esse tempo inspiratório com os dados que ele deu aqui pra gente. Então ele falou que ele tem 500 ml de volume corrente e um fluxo de 45 litros por minuto. Então se esse fluxo é de 45 litros em 1 minuto, em quanto? 500 ml ele vai entregar em quantos segundos? Certo? Vem aqui o nosso primeiro problema. Unidades de medidas diferentes. Litros e ml, minutos e segundos. Então vamos passar tudo pra mesma unidade de medida. Geralmente a gente usa litros e segundos, tá? Então vamos transformar aqui 45 litros em 1 minuto, que vão virar aqui 60 segundos. 500 ml vai virar meio litro. E a gente vai descobrir em quantos segundos a gente vai entregar esse volume corrente pro nosso paciente. Montando aqui nossa equação, porque isso aqui é simplesmente uma regrinha de 3, que a gente aprendeu lá na matemática, certo? Então a gente vai ter aqui, ó, 45 litros vezes x vai ser igual a 60 segundos vezes meio litro. Então o nosso x vai ser igual a 60 vezes meio, que é 30. Então 30 litros por segundo. Vamos manter as unidades de medidas aqui pra gente chegar nesse resultado no final. e isso aqui dividido pelo 45 litros. Então 45 tava ali multiplicando x, a gente passa dividindo. Lembra? Matemática. Vamos cortar aqui, ó, litros com litros. Unidades de medidas iguais, um em cima, outro embaixo da fração. A gente corta. Então o nosso x vai ser igual a 30 dividido por 45. Isso aqui vai dar 0,66666 e até o infinito. E a gente vai arredondar aqui esse x pra 0,67. 67 o quê? Segundos, que foi a unidade de medida que sobrou ali. Então a gente tem que o nosso x, que é o nosso tempo inspiratório, é igual a 0,67 segundos. Vamos dar uma olhada aqui na resposta. Bom, tá aí, ó. Resposta B, 0,67 segundos. Beleza? Tranquilinho de resolver, né? Matemática e física pura. Vamos pra próxima questão? Temos duas questões aí hoje. Segunda questão aqui, ó. Prova de residência do Hospital das Clínicas Faculdade de Medicina da USP também, só que agora do ano de 2019. Vamos ver um enunciado. Considerando que o fluxo é a relação entre volume corrente e tempo inspiratório, em uma situação de ventilação no modo volume controlado, com volume corrente de 300 ml e fluxo constante de 45 litros por minuto, qual é o tempo inspiratório resultante? Então, basicamente, a mesma questão de novo. Ele só deu uma floreada aí no enunciado, mas ele quer saber de novo o tempo inspiratório e deu o volume corrente e o fluxo pra gente. Vamos ver as opções. 0,66 segundos, 1 segundo, 0,4, 0,75 e 1,3 segundos. Vamos lá resolver de novo? Então, dessa vez, a gente tem aqui, ó, 300 ml de volume corrente, 45 litros por minuto de fluxo. Então, se eu entrego pro paciente 45 litros em 1 minuto, eu vou entregar 300 ml em quantos segundos? Transformando aqui nossas unidades de medida de novo, 45 litros em 1 minuto, que aqui a gente vai transformar em 60 segundos, 300 ml vira 0,3 litros, e a gente vai descobrir aqui em quantos segundos. Regrinha de 3 simples de novo, e a gente monta a equação. 45 litros vezes x é igual a 60 segundos vezes 0,3 litros. x, então, vai ser igual a 60 vezes 0,3, que é 18 litros por segundo, dividido pelo 45 que estava multiplicando, passa dividindo, 45 litros. Cortamos aqui litros com litros. x igual, então, a 18 dividido por 45, que é 0,4. E a unidade de medida que sobrou pra gente aqui, que é segundos. Então, x igual a 0,4 segundos, tá certo? Esse é o nosso tempo inspiratório. Vamos ver aqui a resposta. E tá aqui, ó, resposta C, 0,4 segundos, tá? Duas questões iguais em anos diferentes, 2018 e 2019. Pode ser que aí na prova de 2020 a gente tenha uma questão parecida, né? Lembra lugares iguais aí, né? HC, por exemplo, tende a manter um padrão ali de prova, e muitas questões podem ir se repetindo entre um ano e outro. Certo, galera? Então, ó, já deixa o seu joinha, ajuda aí o canal que tá recomeçando pra gente crescer, chegar em mais pessoas. Quanto mais você interage com o vídeo, mais você me ajuda. Deixa o joinha, deixa o comentário, né? Se inscreve no canal pra gente aumentar o nosso número de inscritos de novo. Fala pros amigos se inscreverem. Já ativa aí o sininho. A gente tá com vídeo todo dia. A gente vai ter vídeo todo dia esse ano aqui no canal, de domingo a domingo. Então, já ativa o sininho pra não perder nenhum. E deixa o seu comentário. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer sugerir alguma questão pra eu comentar, ou simplesmente comenta qualquer coisa aí só pra ajudar aí no algoritmo do canal. Beleza, galera? Até a próxima.